Música Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sucam alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Música Música